É amor, hoje eu sinto o meu coração Eu sinto feliz, é amor, eu sinto feliz Se eu te olho, me dá um desejo, um gosto Eu sinto o seu beijo e a calma, quando você vem me tocar Chega bem, minha cabeça gira, sua voz É uma possibilidade do medo, pra fazer meu filho Para te amar Todo é só enamorado por Deus E não sei se eu te amar Esse amor que vira no vento E não quer dizer que me entra, só sei te amar Todo é só enamorado por ti E não sei como esplenar Esse amor que vira no vento E não quer dizer que me entra, só sei te amar O que eu sinto O que eu sinto Já não sei É amor, o que eu sinto no meu coração Eu só sei E não quer dizer que me entra, só sei te amar Eu te olho, me dá um desejo, um gosto E não quer dizer que me entra, só sei te amar E não quer dizer que me entra, só sei te amar E não quer dizer que me entra, só sei te amar Eu só sei te amar Eu só sei, só sei, só sei, só te amar Te amar